Não liga, porque eu só tô falando de você, meu, sem joga Oi gente, estamos de volta aqui no Youtube com o Hora da Notícia O que é o Hora da Notícia? É os batos da semana que acontecem durante a semana, claro Eu vou contar aqui e eu quero comentários de vocês, tá bom? Então, vamos lá, sem demora, porque tá todo mundo querendo saber desse bafo O bafo do mês, bafo do ano, bafo da semana, bafo do bafo Que é a novela mexicana Surubão E o que é a novela mexicana Surubão? Esses dias atrás, Débora Nascimento deu o fim, relacionamento com José Loreto Com quem era casada Ele tem uma filha pequenininha de um ano e dez meses, se não me engano E Débora expulsou ele de casa, porque descobriu uma traição dele Beleza, Débora publicou, falou o que aconteceu realmente E aí jornalistas descobriram que Loreto foi expulso de casa, tudo bafo Aí ficou o questionamento lá Com quem José Loreto traiu a Débora? Começou as especulações Primeira pessoa que veio Que um monte de gente começou a falar foi Marina Ruba Rosa Aí pergunta Por que essa Marina Ruba Rosa tá envolvida nessa história? Por quê? Alguém criou que ela tá envolvida na história É... E aí depois ela fez um comentário que até encaixou com o que a pessoa que soltou isso falou Por que que as pessoas estavam especulando isso? Por quê? Porque Marina participa da mesma novela que o José Loreto O Sérgio Guardião, a novela das nove Então, eles estavam gravando cenas românticas, beijos, amassos Que agora tá passando lá E aí, tá, as pessoas encaixaram Cada um encaixou na sua mente E achou que Marina foi o pivô da separação Só que ninguém provou nada Débora não disse nada Loreto, José Loreto, se pronunciou Só que ele só pediu desculpa e não citou o nome de ninguém E ficou o nome de Marina E está o nome de Marina aí na roda Aí, um monte de gente perguntou Por que que tem mais gente nessa história? Começou a entrar um monte, um monte, um monte de gente Um monte de gente nessa história mesmo Tipo, virou um elenco de novela, um elenco de série Virou uma novela mexicana E agora eu vou explicar pra vocês quem que entrou E por que que entrou nessa novela Precisa atenção Lembrando que Marina Barbosa negou tudo Ela disse que Teve até uma reunião Segundo a pregama da Sona Braão Teve uma reunião entre a Débora Nascimento E a Marina Barbosa lá na Rede Globo Onde a Marina Barbosa mostrou as mensagens do celular Que o Loreto mandava Tipo, meio que assediando ela Tentando forçar algo E a Marina tentando se afastar Tentando sonar a amizade E sabe, ali E mostrou a mensagem Marina negou tudo A família da Marina apoiou ela Então, tá tudo certo Só que aí veio PÁ! A ponta Todo mundo ficou chocado Giovanna Iubank Que é a esposa Do Bruno Galhaço Que também Bruno Galhaço está na novela O Sete é um guardião O tal elenco Com o pão Que tá o bato Tudo ali junto Eu fico imaginando Os bastidores da Rede Globo Tipo, Bruno Galhaço Marina Barbosa Zé Loureto E no outro set de filmagem Que estão filmando Tipo, nos mesmos dias Tá Débora Nascimento Débora Nascimento Tá na novela da set Então, tipo Eles filmam no mesmo lugar Imagina Esse povo se encontrando Tudo junto Imagina Já conto O que que aconteceu Lá dentro Da Rede Globo Que foi contado Pelo funcionário Já conto Vamos continuar A sogra de Marina Também apoiou ela Todo mundo apoiou Beleza Aí Entrou Giovanna Iubank Por que que Giovanna Iubank Entrou na história? Giovanna Iubank Mulher de Bruno Galhaço Ela foi madrinha de casamento Há pouco tempo Da Marina Barbosa Tipo Madrinha de casamento Tipo É muito amiga É muito amiga A filha Da Giovanna Iubank Foi da minha de honra Tipo É muita amiga É muita amiga Quando aconteceu Todo esse bafo Que que Giovanna Iubank fez? Deixou De seguir Marina Não fez o favor De ir lá ligar E aí Marina O que que tá acontecendo? Não fez o favor De ir lá conversar? Não Foi lá E Deixou de seguir Marina No Instagram Pra quê? Depois foi lá E apagou as fotos As fotos Do casamento Da Marina Barbosa Do Instagram dela Tipo Pra quê que ela fez isso? Pra quê? Todo mundo começou a chamar ela de cobra Ah, tudo bem Falta Enfim É... Todo mundo começou a chamar ela de cobra Ela perdeu muitos, muitos, muitos seguidores do Instagram Muito inscritos no canal dela no YouTube E ficou Ela nessa história também Bruno Galhazzo falou que não ia defender Marina Barbosa Ele estava do lado de Giovanna Iubank E ponto final Era isso E ponto final Aí Teve mais gente envolvida na história Quem entrou na história? Faz atenção Marcelo Cerrado Aquele que fazia o clu Está na novela Session Guardião Ele Sem querer ou não Não sei Publicou uma foto Na história dele Todo mundo de olho O que que era a foto Nunca estava todo mundo rindo Num cantinho Vou colocar uma foto aqui Num cantinho Tinha Carolina Dick Deitada no sofá E Loreto em cima Pelo que dá pra... Pelo que a gente vê na foto de cara É um beijo Ele está dando um beijo e ponto Não Carolina Dick Diz que não foi um beijo José Loreto não falou nada sobre isso Carolina Dick Diz que não foi um... Quer dizer, foi um beijo Mas foi só na bochecha Que depende do ângulo De quem está enxergando Então Carolina Dick Também entrou pro roteiro Do... Do... Do surubão Dessa história toda E também Envolveram o Bruna... O Bruna Marquezine Porque o Bruna Marquezine É muito amiga de... Era muito amiga de... De... Da Marina Rubagosa E também deixou de seguir A Marina Não deu nenhum apoio pra ela Não se pronunciou Não defendeu Deixou a amiga de lado Então tipo Giovanni Benck Bruna... É... Bruna Marquezine Deixou Marina de lado E deixou ela lá Se virar com os problemas dela Essa história É uma confusão Uma novela Tipo é muita coisa Toda hora que entra Não é toda hora que fala Um E ninguém sabe quem traiu Mas Aí veio PÁ O grande baque Começou É... Alguém Não temos nome nem rosto ainda Criou um perfil no Instagram Dizendo que era um funcionário Da Rede Globo E Essa pessoa Trouxe alguns segredos Do que acontece lá dentro Se é verdade ou não Eu fiquei chocado com os barcos E eu conto pra você No próximo vídeo Na segunda parte Do Surubão Então Se você não é inscrito aqui no canal ainda Aproveita Pelo amor de Deus Se inscreve Me ajuda aí Me segue lá no Instagram Que o meu Instagram é novo O meu outro foi derrubado Mas voltamos com tudo Tô de volta Segue lá Arroba O Heldo Se Joga O nosso site Blogsejoga.com E Estamos juntos Logo logo Sai a segunda parte desse vídeo E eu continuo contando A história Desse surubão Dessa loucura toda Deixa seu comentário Deixa sua dúvida Que a gente vai atrás Pra descobrir tudo Beijo Fui Tchau Pelo de Vila Cheguei Cheguei Coleguinhas Paginei A sexta-feira Nem quero saber Quero aventura Dá uma liga Porque os outros Falam de você Meu Se Joga